Vamos receber nosso secretário Ricardo Diniz, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Para mais desse evento, para mais dessa agenda sendo cumprida, sendo entregue aí para a população maranhense, em especial aos lindovicenses, vamos ouvir o secretário. Primeiro, cumprimentá-lo mais uma vez, está participando de mais um projeto da Sendel. A Prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide, nos incluiu de uma missão, que era o diálogo com as ligas, federações, de todas as modalidades. E esse projeto aqui, que está no segundo ano, ele é oriundo de um diálogo que houve com o nosso querido, saudoso, presidente Tito, que foi uma pessoa que, com certeza, deixou um legado para o basquete da nossa cidade, do Estado, e que veio a falecer aí. Então, acho que é importante registrar isso, porque eu entendo que o Tito foi fundamental para que esse projeto ele pudesse ter sido concretizado. Então, o basquete 3x3 foi um grande sucesso do ano passado, onde realizamos quatro etapas, e a final, ela foi no dia do aniversário da cidade, com todos esses atletas, lá na Praça das Messeis. Quatro, são quatro etapas. São três, e a grande final, no dia do aniversário da cidade, dia 8 de setembro. Então, na Praça das Messeis. Também, lá vão ser vários eventos. Ano passado tivemos o skate, tivemos dança, tivemos o footmesa, o basquete 3x3. Então, a gente quer ampliar. Esse ano, a gente está querendo fazer 16 eventos simultâneos. Então, é uma ousadia, novamente, depois do grande sucesso do Gels. E a gente está mostrando que a cidade vai ter um calendário oficial. Ano passado, como eu disse, o basquete 3x3 foi uma experiência muito positiva. Hoje, estamos iniciando, no ano de 2022, essas quatro etapas. E a intenção é, cada vez mais, trazer eventos, trazer as modalidades que estão se encaixando e que a gente está conseguindo colocar em prática para a população do Gelsenho. Não, a gente vai ter. A gente vai ter o show do milhão, que eu estou antecipando. Vai ter o futebol, vai ter o próprio vôlei, o basquete 3x3, que começa hoje. Vai ter o handball, que também vai ser no mesmo formato do basquete. Várias etapas. Várias etapas. São quatro também. Nós vamos ter corrida de rua, nós vamos ter ciclismo, surf, skate. Tem muita atração para a nossa cidade, graças a Deus. Então, vocês vão ver, nós vamos lançar. O prefeito Eduardo Braille também já está com o calendário pronto. E a gente vai estar começando a fazer uma coisa bem interessante. Porque agora São Luís vai saber de todos os seus eventos. Eu não lide. Recebemos, ganhamos o Mundial de Beach Tênis, que vai ser no ano que vem. Nós estamos trabalhando o Jubis, praia. Vamos querer fazer o Gels praia. Ano que vem o Gelsenho está planejando, fazem três meses. Então, tem muita coisa. A gente está aprimorando cada vez mais. Agora, São Luís já tem um calendário. Então, esse calendário vai ser de grande importância para a questão técnica. Para os profissionais se prepararem. Para que o nível dos atletas seja cada vez maior. É assim que se faz a formação de atletas. Está perfeito. Entendeu? Então, a gente depois vai ser lançado. Vocês vão participar, com certeza, desse lançamento juntamente com o prefeito Eduardo Braille. Em que cada modalidade vai ter o seu evento. Vai ter a contribuição da prefeitura para o fomento do esporte. E, claro, a base, a inclusão social, o fomento das modalidades, festivais, já ocorre naturalmente. Em julho fizemos uma semana de festival. Você também participou. Você viu muito bom. Viu futmesa, futsal, vôlei, basquete. Então, é isso que a gente está conseguindo, graças a Deus, colocar em prática. Lembrando que tudo isso faz parte do plano de governo do prefeito Eduardo Braille. E é o diálogo que nós estamos tendo com liga e fundações. Qualquer evento não é apenas porque a gente quer. Ah, é porque tem um evento. Ah, você vai participar. Não. A gente vem planejando a cada ano. Vem planejando para que tudo ocorra da melhor forma possível. E aí você vê os nossos eventos. Tem segurança. Tem qualidade. A gente dá toda a estrutura nessa estrutura. Essa quadra aqui está zerada. Ela foi pintada agora. Justamente. Ela é zerada. Uma quadra que fez parte desse programa de reforma da prefeitura. Está aqui. Está em plenas condições de jogo. De receber um evento. E eu fiquei até bem. Parabéns à gestão. Parabéns à Sendel. E estamos aqui em parceria com vocês sempre que tiver evento. Nos avinos. Como diz que a gente marca a presença aqui. Levará para toda a população o melhor do esporte. Não. Com certeza. Vocês são de subimportância. Porque a população na maioria das vezes não consegue obter informação. Tem gente que devem perguntar coisas que a gente já está fazendo. Quando é que vai ter isso? Já teve. Já está rodando. Quando é que vai ter isso? Já teve. Então é muito bom. Isso é importante. E o trabalho de vocês é fundamental para a prefeitura de São Luís. Porque a gente quer que as pessoas tenham essas informações. Vejam o nosso trabalho. Eu acho que o GELS foi o grande marco da gestão. Eu acho que o nosso nome está na história hoje. Você viu lá a festa. Você participou dos jogos. Sim. Então eu acho que é algo nunca visto. Então agora a gente está fazendo até a avaliação do GELS. A gente está avaliando tudo o que foi feito. Porque no ano que vem a gente quer fazer uma coisa melhor. Vamos fazer uma coisa melhor. E o que a gente observou? Os jovens querem esporte. Os pais querem isso. E a nossa metodologia com o núcleo de negócios, com fomento ao esporte, inclusão social, formação do cidadão. A gente conseguiu englobar todos esses pilares e a gente está conseguindo colocar em prática. Então aqui já é uma realidade. O basquete 3x3 não é uma aventura. Não é algo... Já vou iniciar. Não. Ano passado, repito, foi o primeiro ano. Deu muito certo. Esse segundo ano foi planejado o nosso querido e saudoso título anteriormente. Mas está sendo feito com muito carinho e também em homenagem a ele. Que eu tenho certeza que isso aqui foi, digamos, uma paixão. Foi o desejo que ele queria colocar em prática. E hoje a cidade de São Luís recebe esse projeto aí pela liga de basquete. E eu fico muito feliz em poder estar contribuindo nesse momento.